Só 15 dias após o parto é que a estudante Larissa Pereira começou a se sentir segura durante a amamentação da filha, Lara. Ela conta que não foi tão natural como pensava e precisou de muito apoio e orientação. Na maternidade, tentei dar o peito, foi bem sofrido. Teve até um dia, um episódio que o pediatra, no caso, teve que dar a fórmula porque não estava conseguindo dar leite, achei que não teria leite suficiente. Eu achava que ela tinha fome. Dizem que a idade de mamar é instintivo. Não é nada instintivo, pelo menos para mim não foi. E aí eu tive uma consultora de amamentação, ela foi lá na maternidade, ela me mostrou que eu tinha leite e que ela não estava passando fome. Era a pega dela que estava errada e aí por isso que eu estava sentindo muita dor, por isso que ela não estava mamando direito. E aí ela me ajudou, me orientou, colocou ela numa posição melhor que eu conseguisse dar de mamar até ela aprender, porque não era uma coisa que eu só tinha que aprender, ela também precisava aprender. Se não tivesse essa pessoa que me orientasse, me ajudasse, provavelmente eu teria desistido e ido para a fórmula. A Larissa também contou com o apoio do médico pediatra Cecim Elascar. Ele é presidente da ABAM, Associação Brasileira de Aleitamento Materno e autor do livro da mamãe, Da Gravidez à Amamentação. Hoje já é uma rotina praticamente, e quem não faz essa rotina deve implantar. O bebê nasceu, imediatamente vai para o peito da mãe. Então essa necessidade desse contato imediato do bebê que sai do útero, e é um trauma muito grande na vida dele. Então quando ele vai para o peito, é a primeira forma dele se sentir protegido extraútero e a primeira forma dele saber que o alimento dele já não é mais pelo umbigo, mas sim pelo peito da mãe. O médico aponta as vantagens do aleitamento materno, que é recomendado de forma exclusiva até o sexto mês de vida. Só depois desta idade, é necessária a complementação com alimentos saudáveis. A criança vai tomar o melhor leite do mundo que existe para ela. Esse leite está sempre na concentração ideal, porque quando uma criança toma uma mamadeira, ela toma tudo igual. Quando ela mama no peito, o primeiro leite que ela toma é um leite rico em açúcar. O segundo leite, depois de cinco minutos mais ou menos, é rico em proteína. E o último leite, que é o leite do esvaziamento, é um leite rico em gordura. Uma criança que ama na mamadeira, cada mamadeira dela é 50 sugadas. Quando ela vai para o peito, ela vai fazer 250 sugadas. Quase 10 mil vezes mais essa criança vai sugar. O pálato dela vai melhorar, a face dela vai melhorar, a linguagem dela vai melhorar, a deglutição dela vai melhorar. Quando você se alimenta do peito, você está se alimentando com o que existe de melhor na natureza. O doutor Cecim destaca que os profissionais da saúde precisam ser capacitados para orientar as mães sobre como amamentar e sobre a importância da amamentação para elas e para os bebês. Dói, é difícil, tem que aprender porque amamentar não é mais extintivo. Então quem acha que é extintivo, está errado. Então a mulher hoje tem que aprender a amamentar. E a solução melhor é a solução de ficar ali com a mãe, de estar presente, de ajudar ela a superar aquele momento difícil até que ela aprenda a pega, até que a dor reduza, até que ela entenda esse novo momento que ela está vivendo. E quando ela consegue passar essa barreira e consegue fazer com que o bebê mame de dia, cada duas horas, e durma de noite, pelo menos umas quatro horas, aquilo começa a mudar. E com um mês, essa mulher consegue voltar a sua vida praticamente normal, com uma rotina maravilhosa. A enfermeira Soninha Silva é especialista em aleitamento materno, consultora em amamentação e responsável pelo Departamento Científico da Associação Brasileira de Aleitamento Materno. Ela explica que alguns mitos prejudicam a amamentação natural. A principal preocupação de uma mãe que vai amamentar é a falta de leite. Então o bebezinho nasce, no primeiro dia, no primeiro momento ali, é a descida do leite. É o processo que vai se iniciar e muitas vezes a mãe, naquele momento, acredita que não tem leite e ela pensa que o leite dela é fraco. Porém, o leite materno, ele vai aumentando de volume conforme a fase dessa criança. Então no primeiro dia que nasce o bebezinho, ali de imediato, uma gotinha de colostro já é um alimento para o bebê, já alimenta aquele bebezinho de tão rico que ele é. O doutor Cecim e a enfermeira Soninha são idealizadores do Congresso Catarinense do Aleitamento Materno que este ano entra na sexta edição. O evento será realizado pela Assembleia Legislativa por intermédio da Comissão de Saúde e a Escola do Legislativo. Serão mais de dez palestras nos dias 24 e 25 deste mês no Auditório Antonieta de Barros do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento em Florianópolis. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público. A iniciativa é para conscientizar o profissional de saúde da importância dele no resultado efetivo do aleitamento materno e comprovar, como já é comprovado, que ser um profissional que atua em aleitamento materno é científico e tem que ter capacitação para atender aquela família lá desde a gestação, pós-parto, imediato e a continuidade desse processo para melhorar a saúde infantil ainda mais. Então a gente vai a fundo capacitar, informar, transmitir conhecimento para as pessoas que lidam em maternidades, em UPA, que querem ser mãe, que tem alguma atividade relacionada a bebê aprendam como preparar uma mãe em pré-natal, como fazer o parto e principalmente como amamentar aquele bebê. Este ano, o tema do Congresso é o segredo do aleitamento materno em todas as dimensões. O deputado Fernando Krelin é o proponente do evento. Ele e a ex-deputada estadual Dirce Heiderscheid são autores de duas leis para o incentivo ao aleitamento materno. Ele destaca a importância do tema para a sociedade catarinense. Hoje em Santa Catarina nós temos uma dificuldade, principalmente crianças prematuras, crianças de baixo peso, a dificuldade da mãe poder alimentar, amamentá-los. E com isso a gente faz um congresso catarinense de aleitamento materno para fomentarmos, falarmos sobre o tema e fazermos com que aquelas mães que têm a condição de doarem seu leito materno, elas possam doar para essas crianças de baixo peso e prematuras. 13% de mortalidade na faixa etária de 0 a 5 anos podem ser evitadas através do aleitamento materno. Além disso, ele combate infecções, respostas mais rápidas contra infecções e também tem o elo, esse laço emotivo de afeto entre mãe e filho. Então o parlamento catarinense tem essa ideia de levar esse tema para a sociedade. São mais de 86 mil mães doadoras em Santa Catarina, 176 mil litros de leite nos últimos dois anos doados. Então a gente quer fomentar cada vez mais isso e fazer com que os nossos bebês tenham muita saúde. A preocupação é grande porque o índice de amamentação até os seis meses no Brasil ainda é considerado baixo. Na década de 50, 60, 70, as mães conseguiam amamentar apenas dois meses. Hoje, 45% das mães brasileiras conseguem amamentar exclusivamente até os seis meses de idade. 35% consegue amamentar até os dois anos de idade. E olha que tem campanha. Pesquisas detectam que 49% das mães oferecem um ou mais alimentos supérfluos todos os dias para as crianças abaixo de um ano de idade. 14,5% dos bebês menores de seis meses consomem refrigerantes. 29,1% tomam iogurtes. 43% comem queijo. E 19,7% consomem leite fermentado. O doutor Cecim explica por que esses alimentos prejudicam a saúde da criança. O nosso maior problema nos bebês, mesmo aqueles que amamentam no seio, é alergia à proteína do leite de vaca, que vai dar a famosa doença do refluxo, que vai dar aquele choro, aquele dor, que a criança chora o tempo todo. Então, tirar o leite e tirar o queijo. Porque o queijo é pior que o leite. Porque se fazer um quilo de queijo, você precisa de 12 litros de leite. Então, quando você come o queijo, você está comendo 12 vezes mais do que leite. Então, tira leite derivado. Um, tira sal, tira açúcar e tira farinha branca. Então, com isso, nós vamos ter uma dieta normal, uma dieta saudável. O corpo não vai ficar acidificado. Você não vai alimentar as bactérias com ácido. E nós vamos ter uma mãe saudável, um bebê saudável, uma família saudável, uma sociedade saudável e uma sociedade restaurada com valores reais. A amamentação é um dos assuntos mais importantes na pauta de preocupações da Organização Mundial da Saúde e de todos os organismos estatais que se preocupam com a saúde pública. Nos países pobres, é assunto prioritário e representa a diferença entre sobreviver e morrer para milhares de crianças. Mas os países ricos também priorizam o aleitamento materno. A amamentação é considerada essencial e insubstituível. Ele é rico em anticorpos. Ele tem uma diferença da fórmula. Por que ele tem uma diferença da fórmula? Porque ele é vivo. Não existe nenhum leite que seja comparado ao leite humano. E a partir dos seis meses, o bebê vai começar a aprender a alimentação sólida, porque o organismo dele, aquela fase de desenvolvimento dele já está preparada para isso, já está madura. E aí ele vai meio que fazendo um desmame. Ele vai mamando menos e vai aprendendo a se alimentar. Cada bebê no seu processo. Cada ser é único. A Larissa recebeu apoio e hoje não quer mais saber de outro tipo de alimentação para a Lara. O Congresso Catarinense do Aleitamento Materno vai discutir todas essas e diversas outras questões. O evento conta com a parceria da Associação Brasileira de Aleitamento Materno, a Clínica Infantil Tio Sessim e a Secretaria de Estado da Saúde. Os interessados devem se inscrever no site da Escola do Legislativo. Estamos trazendo grandes especialistas de nome mundial, nacional e internacional, pessoas capacitadas e que possam realmente, as pessoas que participam, vão desde mães até enfermeiras que trabalham na área, para que elas possam se capacitar e cada vez mais falar sobre o tema e estimular as mamães a doarem e também a amamentarem. Faça um convite a todas as mamães, todas as pessoas que trabalham na área, as pessoas da área da saúde, que possam participar conosco dia 24 e 25 de outubro, aqui no Parlamento Catarinense, o 6º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. Legenda Adriana Zanotto